O município de Nazária realiza primeiro o Festival do Peixe e consolida a piscicultura como importante atividade econômica. O evento também motivou investimentos do governo na infraestrutura de Nazária. O governador Waliton Dias visitou o início das obras de asfaltamento de rodovia no município de Nazária. Investimentos em estradas melhoram a infraestrutura no município e em toda a região do Médio Parnaíba. São obras que favorecem a região, desenvolvimento onde interligam esses municípios, são todos interligados, bem próximos, Palmeiras, Nazária, Currarinhos. Enfim, obras como essas, eventos como esses, não tenho dúvida que traz muito desenvolvimento para a nossa região do Médio Parnaíba. Então, para a grande produção nessa área do eucalipto, onde temos aqui perspectivas também de cerâmicas e outras áreas. E, do outro lado, nós estamos aqui trabalhando um conjunto de ações de apoio à área da piscicultura com o Festival do Peixe. É uma região que fica nas proximidades do rio Parnaíba, então, Palmeiras, Curralinho, Monsenhor Gil, município de Demervalobão, e a Nazária, enfim, para citar aqui alguns, União, enfim, são municípios que têm um crescimento importante nessa área. De cerâmica, de piscicultura, de produção de alimentos, tanto animal como vegetal, e também uma perspectiva de crescimento de mais indústrias, polo atacadista, enfim, por estar servida de estrada, servida de comunicação, energia elétrica, e por isso aqui com o prefeito Osvaldo, com a sua equipe, nós estamos estimulando e fazendo a infraestrutura necessária. Em Nazária, o governo do estado melhorou a pavimentação de ruas. O município também passa a contar com sede da prefeitura e de secretarias. O centro administrativo foi inaugurado pelo prefeito Osvaldo Bonfim, com presença de autoridades do estado. O acesso da PI-130 ao povoado Campestre, Campestre Sul, uma área extremamente produtiva, foi uma área que está não só na produção agrícola, mas também na produção de eucalipso, a produção de madeira, minerador, então é uma área com grande potencial que precisa de infraestrutura. E o estado está aqui contemplando essa região, toda essa população, com a infraestrutura necessária para que possamos atrair mais investimentos, gerar emprego e renda, que é tudo que nossa população precisa. Na visita da comitiva governamental, participação no primeiro Festival do Peixe de Nazária. Programas e ações públicas foram anunciadas para incentivar o desenvolvimento da piscicultura em Nazária. Hoje está aqui o Festival do Tambaqui, que até esse nome de dizer Nazária, capital, o Peixe de Tambaqui surgiu de mim, eu e você, em conversas aqui em Nazária. Hoje está vendo aqui o exemplo, ano passado nós tivemos um simpósio, e esse ano estamos tendo aqui nosso primeiro festival, já com uma roupagem melhor, em termos de números, então Nazária, a piscicultura, como eu já falei várias vezes, é uma coisa que não sai mais, está no sangue de Nazária, e aqui está vendo sucesso de público, sucesso de vendas, então Nazária e a piscicultura é um caminho sem volta. Em contato com a sua excelência, o prefeito, perguntei para ele qual seria o grau de satisfação com relação ao evento, ele me falou que era 100%, então isso já nos traz uma grande firmeza e já nos traz mais coragem para nós enfrentarmos daqui para frente alguns gargalhos que nós temos na piscicultura, principalmente aqui na região de Nazária, e estamos aqui para somar, estamos aqui para produzir, estamos aqui para tornar essa cidade uma referência na criação de pescado do estado do Piauí. O Piauí é hoje o terceiro maior produtor de pescado do Nordeste e vai ser o segundo, não tenho dúvida, e Nazária se destaca como um dos municípios mais produtores. Aqui a estimativa, pelo levantamento que fizemos, é que aqui em Nazária hoje é responsável por 3 mil toneladas, ou seja, 3 milhões de quilos basicamente de tambaqui e de outros derivados e também de tilápia, então ela tem um peso significativo na economia, então estamos trabalhando para implantar aqui um empreendimento que possa agregar mais valor, beneficiar o peixe, agregar mais valor e ocupar outros mercados, que não só o mercado de peixe e vidro. O primeiro Festival do Peixe de Nazária consolida o município como polo regional de piscicultura. Hoje nós estamos criando uma nova identidade e vamos lutar para que ela não seja apagada também. A piscicultura é um setor sólido já aqui na economia? Mais do que isso, o nosso município tem uma aptidão natural para ir. E aqui existem muitos grandes produtores, mas também muitos pequenos produtos. Esses é o que nós estamos tentando organizar. Produtores, técnicos e autoridades comprovaram os avanços de Nazária na criação de peixes em tanques escavados. E a gente quer mostrar para o Piauí, para o Brasil e para o mundo, já que a cidade verde também está no mundo inteiro pela internet, de que é bom investir em piscicultura aqui no município de Nazária. É esse o nosso maior objetivo para que isso traga para as famílias mais emprego, mais renda e melhores condições de vida. O governador anuncia programas, melhorias, parcerias para fortalecer o setor. Como essas medidas estão sendo recebidas aqui no município? O governador tem tido uma atenção muito especial conosco, como com praticamente todos os municípios do Piauí. Mas para cá está um projeto lá na CEPLAN de uma UPP, que é uma unidade processadora de pescado no valor de 270 mil. Ontem o Conselho Entre Rios me entregou o projeto. A Fundação Banco do Brasil disponibiliza 200 mil e a CEPLAN vai aportar mais 70 mil. Então é uma atitude aí, um projeto piloto em Nazária do Governo do Estado, com a Associação do Fundação do Banco do Brasil, que vai fazer com que nós temos uma unidade sanitária e higiênica dentro dos padrões para beneficiar o peixe. É viscerar e filetar. Eu louvo até a iniciativa aqui do prefeito em criar o Festival do Peixe. Então são arranjos produtivos que com certeza melhoram a vida de muita gente. E aí com esse esforço conjunto do Estado mais o município, organiza melhor esse arranjo produtivo aqui para a região. Na educação vou estar entregando alguns kits aqui para a escola que nós temos, além da implantação da UAP, da Universidade Aberta do Piauí, que deve chegar aqui até o final do ano e mais cursos técnicos profissionalizantes casados com os arranjos produtivos daqui. Eu acredito que a gente deu passo quebrando uma cultura que era própria do Piauí. O Piauí praticamente trabalhava com captura, ou seja, ir lá no rio, ir lá nas lagoas, nos açudes e pescar. Qual é o diferencial agora? Nós aprendemos que dá maior resultado a partir do alevino de forma planejada em tanques redes ou tanques cavados e produzir espécies que o mercado já tem uma tradição de consumir.